Com o intuito de aperfeiçoar a entrega da prestação jurisdicional, o grupo de estudos da magistratura de Mato Grosso realizou a 29ª reunião, dessa vez na comarca de Várzea Grande. No encontro, realizado de forma híbrida pela Esmagis, em parceria com a EMAM, foram votados, enunciados e apresentados conclusões e trabalhos. Um deles trouxe o tema Inquérito Policial e o Contraditório na Fase Inquisitiva, dos juízes Jamilson Haddad e Anderson Candioto. O inquérito é um protetor dos direitos sociais e um garantidor também, primeiro, inclusive, dos direitos fundamentais trazidos em nossa Constituição. Então, os juízes precisam cada vez mais aprimorar os seus estudos e colaborarmos, e esse é o objeto deste grupo de estudo, colaborarmos para trazermos uma evolução na interpretação das questões processuais. O direito, como ciência dinâmica, exige a atualização constante da magistratura. E o GEMAN, como espaço pedagógico e democrático, tem justamente essa finalidade, de orientação e recomendação aos magistrados, uniformização de pensamentos e segurança jurídica, que vão refletir diretamente na qualidade das decisões judiciais. Essa é a importância do grupo de estudos, fazer com que o magistrado não fique somente dentro do seu gabinete, mas que a cada dois meses, cada três meses, se reúnam, e tem que ter o propósito de fazer esse tipo de reunião, de tipo de debate, de tipo de produção intelectual, para que possa colaborar, sim, com nossos desenvolvimentos diários, de julgamentos, decisões simples, decisões complexas. Todos os encontros nós alcançamos resultados práticos que até alteram o pensamento de alguns e a postura processual. O grupo, ainda que não alcance ainda a totalidade de magistrados, ele recebe, isso eu tenho dito, ele recebe os mais estudiosos, os mais comprometidos e os juízes que realmente se envolvem com a qualidade da prestação jurisdicional. Ao final do encontro, as juízas Elícia Vitti Lourenço e Enriqueta Lima foram apresentadas como coordenadora e coordenadora adjunta, respectivamente, do grupo, para o próximo bienio.